Em uma iniciativa inédita na Uneb, representantes de universidades estaduais e federais baianas se reuniram no Fórum das Comissões Próprias de Avaliação, CPAs, das Instituições Públicas de Educação Superior no último dia 3, no auditório do Hotel Vila Mar, em Salvador. Augusto César Mendes, coordenador da CPA da Uneb, falou do objetivo do fórum. Nós pretendemos trocar experiências de avaliação institucional entre essas diversas instituições e colaborarmos e cooperarmos com as nossas próprias instituições para que essa expansão que está ocorrendo na educação superior pública na Bahia através das universidades federais nesse momento, anteriormente a gente teve um ciclo via universidades estaduais, mas que essa expansão seja feita muito mais em cooperação, em regime de colaboração do que com competição ou concorrência para que a gente possa ter o desafio de expandir a educação pública com a qualidade que ela merece. Durante a programação, os membros das comissões próprias de avaliação explanaram os processos com as atuais conjunturas de cada instituição, oportunizando trocas de informações para a formulação de novas propostas unificadas que irão resultar em um relatório final a ser enviado para o Ministério da Educação. O professor do curso de Matemática do campus de Jequié, Jorge Nascimento, é membro da CPA da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ele apontou as contribuições dessa iniciativa da UNEB de realizar o fórum das CPAs. Isso permite que a gente consiga, pelo menos no que for possível, homogenizar a estrutura de avaliação, ou seja, a gente tentar uniformizar um questionário de avaliação que permita que a gente consiga realmente avaliar em que ponto, do ponto de vista não só estrutural, mas da questão acadêmica, estão as nossas universidades estaduais. O professor Jorge Nascimento comentou ainda sobre a proposta de autonomia universitária. A nossa preocupação é como é que será dada essa autonomia, o que é que o governo está pensando em termos de autonomia, porque eu acho que o que o governo pensa em termos de autonomia não é a mesma coisa que gestores da universidade e o movimento docente de centro e técnico iniciativo da universidade pensam. O doutor Robert Verheinen, atual pro-reitor de pesquisa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, é membro da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, CONAS, órgão colegiado de coordenação e supervisão do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAIS. O doutor Robert representou a reitora da Universidade Federal da Bahia, Dora Leal, e apontou a importância das CPAs para a educação superior no Brasil. A partir desse tipo de reunião aqui, em que as CPAs estão se encontrando, que a gente quer fortalecer as CPAs a partir de uma troca de experiências, a partir de aprender do outro, para que o CPA pode, de certa forma, trabalhar de mais efetividade na produção de seus relatores institucionais. Todos têm que seguir padrões de qualidade que são nacionais. Em toda parte do nosso país, nós temos que implementar ensino de qualidade, universidade de qualidade, educação superior de qualidade, e o que significa qualidade é uma determinação nacional. Alda Pepe, vice-presidente do Conselho Estadual de Educação, órgão da Secretaria da Educação responsável pelo reconhecimento dos cursos de graduação das universidades estaduais, mencionou como é necessária a atenção do MEC para com as universidades do Estado, e de como o Conselho observa a articulação entre as universidades estaduais e federais, através das comissões próprias de avaliação. As CPAs, nessa articulação no fórum, não fazem mais do que aquilo que significa uma ação inteligente, para que elas entrem se discutindo, verificando seus pontos significativos como pontos de desafio, outros tantos de acertos, e elas consigam, trocando experiência, e naturalmente, organizando-se melhor, elas possam ter o seu trabalho bem feito e o produto significativo para toda a universidade. A Uneb tomou essa liderança e está de parabéns, sem dúvida. O relatório final, resultado do fórum, que será encaminhado ao Ministério da Educação, tem como objetivo obter melhorias na infraestrutura física, permitindo qualificar a pesquisa, a extensão e o ensino das instituições de ensino superior na Bahia. Legenda Adriana Zanotto Tchau.